Vão beitada com o de polo da Lala Vão indo na rosa de lança o nome Relaxa que o santa vai patrocinar O saca das notas vai Vão beitada com o de polo da Lala Vão indo na rosa de lança o nome Baby, I need you in my life, in my life Please, baby, don't go switch his eyes, switch his eyes I swear this is where you reside Que não vai descer lá pra praia, certo rapaziada? Tô aqui com o Kaique, que não vai descer pro litoral Daquele jeito, dá um salve aí Kaique Vão beitada, salve, salve rápido Tô gravando aqui também, mano, salve Aí rapaziada, vamos descer pro litoral aí Será que vai dar problema? Ah, daquele jeito, boyzão Vorneteira, XT, pega BM Só o luxo, caralho Então vamos lá, só vamos, Kaique Vamos, vamos, vamos aí, velho Tira esse cap, João Tira aí Só a luz do meu carro que tá meio forte Preciso mexer num bagulho dele lá, mano Vê se a carretinha tá vindo Nem precisa olhar Olha o teto que tá, rapaziada Carro de bala, hein Viu a vorneteira? Vai devagar, velho Fique bem tranquilo, tio Será que vão pousar a hora que nós chegar? Vou abaixar os vidros, cara Ó Demisando, qual que o somzinho aí, velho? Deixa eu ligar aqui Ligou? Ligou Caralho E a prefeitura, derrubou todos os barracos mesmo, hein, mano Pô, ó, já era a favelinha, velho Não tenho paciência em andar de carro com a disco, velho Pelo amor de Deus Amém, velho Mal, mal ódio Só sinal, só sinal, rapaziada Tem ninguém na frente dele, mano Nem sinal tem aqui, mano Que louco É, pura sinal aí, danada Tô meio tranquilo O cara das motos É, vai mais Vai mais claro Porque nessa casa o motos ali Pega, rapaziada Deixa o like no vídeo aí, mano Compartilha com a rapaziada Segue no Instagram Que vai ter na descrição Fez E outras redes sociais aí Pode ter Comenta no vídeo aí também Muito importante o seu comentário Bem-vindo, tá bom E o golfão, velho O que você fez? Troquei na BM, mano O tiozão era loucão Ele, eu vou trocar Não sei o que tem Nem usa BM Palma, palma Não, eu vou ter um dinheiro, né Aí sabe o que ele falou pra mim? Que usava BM pra colocar cavalo Dentro do porta-malas Não couve os cavalos Ele trocou Aí, mano Nem no gol Vai caber, caralho Terzão bravo, hein, velho Os caras do interior, né Hum, o cara é maluco E chegando lá, não é? Vai dar um giro com as motos? Vamos lá De lei, né, velho Passa a cena Vai pagar, velho Carretinha ali Opa Carretinha ali é cala Sim, isso o filme é que mostra Nossa, não dá Olha, lacrado, velho Dá pra ver nada O pessoal já tava falando Cara, dá pra ver nada Isso o filme Tá ligado, né, rapaziada Tem que andar lá Vou fechar os dedos Ligar o ar, mas Fecha aí Eu vou mexer nesse carro Vai te dar um B.O.zinho Alô Fechou aí do seu lado, hein? Ixi, nem fechou, velho Fechou? Não É foda, velho Mas tá suado assim, velho De boa? Uhum Fechei do meu lado aqui Porque eu não gosto com os outros Vê quem tá aqui dentro, ó Carretinha passou? Será ali? Ô, velho Vai deixar essa carretinha pra trás, velho Salva o palma, hein, cara Acho que eu vou dar um corte Eu desço, viu? Desço É pra gente ter vindo junto com nós, hein, mano Sai ririnho e grito É, os caras são ririnho, pô Acho que eu vou dar um corte, mano Chegando lá, acho que eu volto Quando tiver tudo pronto lá na casa Ter descido as motos Você vai continuar gravando Ou você vai cortar também? Já parei de gravar, faz quatro Então, rapaziada Eu vou parar aqui, mano Chegando lá, eu volto Demorou? É nóis E aí, viado Já descendo na beira É, pra aquele jeito, rapaziada Olha o jeito que nós chegamos Fala aí, Kaique Como que as novas vinhas ficam Que me dão passando Primeiro foi lá O que deu com a BM? Vai deixar da onde? Ah, mano Deixar aquele estacionamento mesmo Porque lá na casa A garagem não vai caber com a carretinha Da casa que nós pegamos Bora então na casa Volta então pra lá Vamos dar um giro aí, tio Rapaziada Vocês tinham que ver a casa das minhas Olha como chegou Dois no vão dentro da BM Caso nada Vamos dar um giro aí, tio Pra praia Daquele jeito Aí, rapaziada Rorneiteira Tô pensando em pegar Trocar ela na CBR Já pensou? Que grausão do meioto? Meiotona Rorneiteira no alto Ó Chama Essa daí é o mesmo ano Que eu tive a mim, mano A minha era vermelha É, velho Mesmo modelo, cara Só que essa lá era vermelha Essa daqui é presa Essa meiota aqui tá linda, hein, mano Daí tá da hora Enduro 2014 É Frentona branca Chaveou tudo Chaveou, hein, viado Depois vai fazer um churrasco Aqui na Na beira da praia Bora, viado Só não vou pra A pareia aí Com a vinteira Porque você é louco É, a meiota pode, velho Vamos subir lá pra rua Nós desce o pier Pra ver o que tá tendo ali Bora Por aqui, ó Ah, puxa Você é louco Mas tá muito boy Assombrando Será que aqui é contra? Fiquem pra pratinho Fica subir aí, ó Vou andar tranquilão, parça Também vou Vou andar me amostrando, filho Pra que correr? Pra aqui Quero que os outros Vê quem tá passando Então, rapaziada Tá gostando do vídeo Já deixa o seu like, certo? Aí já vira aqui, ó Já sobe, já Tá na frente É praia, né, mano? Bagulotava Você sem cap Aquele jeito Agora o zonial Ó, chama Dá pra mandar um descendo, hein? Matou no neutro Aquele jeito O? Ah Que? Quase Aí, chama Fizão que fala, né? Bora ali pra lá Vem, senão eles batem uma fotinha Da as motos Na frente, cara Só posiciona, né? Tira um print do vídeo mesmo Por aí Ó, rapaziada Do riozão, né? Tô fazendo pelas travadas aí, rapaz Alguém é louco O riozão tá chave, hein? Será que é aqui? Nossa Aqui mesmo Aqui, ó Só moto A moto não pode cair lá embaixo Pessoa caída Tem que dar uma moto nova pro cara Já fica com a CPR, hein, ó Ó, acho que eu vou alugar Aquele, aquele bagulho lá Na meio, lá, ó Fazer um churrascão, ó Pega, viada Rorneteiro e XT Senhora Que visão, mano Deixa eu fazer um girando Essa XT Vamos ver se ela é Vai lá, vai lá Vamos aí, vamos aí Pegar a rorneteira Mais tarde Dá uma baixadinha Dá uma entrada no rio Tá ligado Pegar um jet ski Bora Será que o mano Tem um jet ski ali? O mano ali da frente tem Só pedir pra alugar lá Bora lá pegar um Tem moral? Se tiver lá Não é pega Será que só o grausão? Esse é as escadas de XT? Cadê as escadas? XT andando Será que vai pegar Embaixo da rornete? Tem que ser Cadê a escada? Aqui do lado Aqui, ó Tem aí também Aqui, ó Cadê tu? Aqui, ó Bora aí Dá nada não Das caras de 3 É a chama escadinha Pega Dá uma volta ali Vê se o mano Tem os jets Bora Vamos ver aí, rapaziada Vou dar um cortezão Não sei se o Nude Vai continuar gravando Vai continuar, velho? Não, vou dar um corte também Pra ver se pular com o cara lá Pra não negociar Se der certo Nós já volto com os jets Tá ligado? É nóis É nóis Bora que bora, viado Só vamos, viado Aí, rapaziada Os jetski Mano que tinha As naves lá atrás Ó, caiu Que loucão Ó, foi legal ou não, cara? Bora lá na nave lá Bora lá Aquele navio Aquele iate Acho que é um iate Ou um navio Sei lá É iate, eu acho Eu acho que dá pra alugar, velho Porque dá pra chamar uns caras Alugar, daquele jeito Nem é pra dar aquele festão Será que pode subir Esse par? Não sei Tem moral? Será? Peraí Vou botar aqui, viado Os jetski foi embora Cala da onda Ainda está fugindo Vamos ver Invasão aqui, rapaziada Se liga, viado Não são os jetski Esse jet aqui é rápido, hein, mano? Caralho Olha os bagulho O leite Não, precisou ter uma mulher pelada aqui? Vamos subir aqui, mano Vamos subir, vamos subir Então os motor do bagulho Alguém é monstro, cara Tem ninguém no bagulho Aí, rapaziada Aí, hidro aqui Aí, rapaziada Comenta aí se vocês querem que nós aluga Certo, mano? Ó Tem alguém passando aqui Alguém passando aqui Se escondei, se escondei, viado Deixa eu parar de gravar Aí Aí, rapaziada Eu vou acabar o meu também aqui, mano Mas não vai levar nada Ó os boias aqui Que tem que pescar, mano Cadê? Aqui Aí, ó Ó os boias Vou finalizar o vídeo aqui Certo, rapaziada Caralho Que não é de mexer nas coisas, hein, mano? É, né? Se não, ó Vou levar tudo Esse bagulho aí Mas é não, rapaziada Finalizando aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal se for inscrito E é nóis Lembrou, rapaziada? Valeu, falou, pula aqui É nóis Fui 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 Fui